E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações. Se é beat up eu não sei Se é joga boom bap ou qualquer beat Agora irmão te ensino só sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha que sem copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bat porra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade mano você é comum Mano eu não matei um rei Trabalhei e me tornei um Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo o Jay-Luke tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Tá falando pra caralho Tá ligado manda que eu sei Vou matando esse cara agora Mano eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que você manca Manda ver esse cara sua boca que Jay-Fa Já preta não será sua faixa branca Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano espírito santo nunca foi visto Manda hoje em dia sabe que é tudo novo Olha o que esse cara fala Mano reparar, fica de LIA Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que esteve dos centros mil na Bahia Cê estarão me amando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualizado E o local de ninguém deu nada Hoje na Bahia tô gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que o pinto Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Diz-se o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Diz-se que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu tô pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente Atlântico, Atagomeu Possa de vir no seu estado Aqui pra te matar Explica, puxa vibe com um Me te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que Sarrar no pedão Se sentir um trapista Pavelado, uma fazão Mas hoje você perdeu, cuzão No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Volta Volta Cê foi igual Bolt Ficou com a sua casa pela favela Ou não Já que você é só polo Cê não passa de um cruzado Demorou, eu vi os cria E corre igual Bolt Depois eu fui palagem E peguei minha colt Cê não aceita Peguei os caras Apagamos de mal E aí Subiu palagem Pegou sua colt E se fudeu Virou notícia Trouxa Armado em cima Morreu Falaram que o tal do Dudu Pegou no mic Deixou um corpo pro chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo no chão E a plateia viu Que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro Aquilo ali era tudo Faz junto Eu queria pegar Tô imenso Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque é Senna é bom Mas sabe por que Eu que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Aê, aê Sua chuta é perguê Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock lindos esforçou A madara vai pro seu lugar Você vai apanhar Pode não ter perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade E não Sem rock lindos Nem madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto E não Pode ficar forte se for Lembra que vai Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Engedei ideia na minha mente Seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltifica a devolução Enchetei ideia Que a pessoa é necessitante Da aldeia que eu vi O nome dessa porra É anabolizante Abre o meu coco Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais As melhores batalhas Aqui no K9 Na sua HD Rapaziada Tão no jogo E no mesmo ano De direito à seletiva Não vai pro nacional Passou vergonha Perante seu povo Saiu da seletiva E perdeu pra mentir Boa! 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 Boa